A Divina Dieta apresenta produtos de Páscoa para pessoas com restrições alimentares. E finalmente chegou a época da Páscoa. A hora de se esbaldar com chocolates é agora. A Divina Dieta, linha de produtos desenvolvida pela APAI de São Paulo, oferece itens para deixar mais gostosa a Páscoa de crianças e adultos com restrições alimentares. Os produtos possuem baixo teor de fenilalanina e outros aminoácidos. São isentos de glúten, leite, ovos e produtos de origem animal e indicados para crianças e adultos com intolerância à lactose, alergia à proteína do leite de vaca, doença celíaca, vegetarianos, veganos, além de pessoas com doenças metabólicas como, por exemplo, a fenilcetonúria. Entre as deliciosas opções, há ovos pretos, brancos, mistos e mistos crocantes, kit com mini-ovinhos e coelhos sabor chocolate preto ou branco. A Divina Dieta ajuda a promover a alimentação inclusiva e seus produtos podem ser adquiridos na sede da APAI de São Paulo, Rua Lofgren, 2109, Vila Clementino. Confira a lista de produtos e preços. Ovo de Páscoa preto, branco, misto ou misto crocante de 430 gramas, R$ 39,50. Ovinhos de Páscoa pretos ou brancos, 12 unidades de 180 gramas, R$ 19,50. Coelho de Páscoa preto ou branco de 90 gramas, R$ 12,00. Confira mais informações www.apaisp.org.br